Bom dia, bom dia. Nossa, o sol tá raiando agora. Olha que coisa linda. Bom dia, pessoal. Se você estiver passando por aqui, já te convido a se inscrever e deixar seu comentário que me ajuda. Ai, ai. Vamos ficar comigo aqui um pouquinho. Vamos ficar um pouquinho aqui. Vê raízes maravilhosas. Olha, gente. Não parece raiz de catleia, né, gente? Olha isso daqui, ó. Olha que coisa mais maravilhosa. Linda, 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 linda. Mas olha só o que eu quero mostrar pra vocês, ó. Reguei tudo ontem à noite, tá tudo molhado. Gente, olha o vegetal dessas catleias. Que coisa mais maravilhosa. Olha isso. Olha lá em cima. Que espetáculo. Que espetáculo. Olha só que maravilha. Aqui, ó. Já, já vai sair a espata, gente. E ela... Olha a cor da folha. A cor da folha é a cor da flor. Essa daqui é uma... Deixa eu ver qual que é essa daqui. É esta. Essa daqui é uma intermédia lote misto. Eu comprei da Elvira Silva. É um lote misto. Ó. Vamos ver o que vai acontecer ali. Primeira vez que ela vai floreir. E esta beleza daqui, ó. Olha isso, gente. Você conhece? Não? Então, eu vou te falar o nome, ó. É uma catleia percivaliana. Percivaliana. Olho de bruxa. Comprei da Elvira Silva. Deixa eu ver. Foi 2022. Olha lá, ó. 2022 que eu comprei da Elvira Silva. Segunda vez que ela flora comigo. Olha a beleza disso, gente. Ó. Olha a beleza disso aqui. Que coisa mais linda. Saiu uma viradinha pra baixo, uma viradinha pra cima. Olha a torcerinha dela. Gente, essa orquídea, ela é bem carinha, sabe? Ó. Aqui tá o adubo, ó. Já entrou tudo aqui dentro, gente. Olha o que que o adubo faz. As raízes entram aqui dentro. Aqui. Olha lá, ó. Olha o que que elas fazem. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó. Cadê? Bem aqui, ó. Olha o que que elas fazem. Elas amam esse adubo, né? O bocaché é maravilhoso, né, gente? O bocaché é tudo. Mas olha isto. Que beleza. Nossa, mas tá uma maravilha. Tá linda, linda. Ano passado ela floriu aqui. Aí agora esse ano aqui. Gente, mas tá linda. Ó. Como sempre, né? A formiguinha aí. Tá uma belezinha, gente. Tá maravilhoso. Olha que coisa linda. Ela não é bonita, gente? Fala a verdade. Fala a verdade se ela não é bonita. Ó. Que coisa linda. Tem tanta orquídea linda aí nesse nosso mundo de meu Deus, né, gente? Gente, ó, meu Deus, tem muita orquídea bonita aí. E elas gostou bastante daqui, ó. Se você tiver dela, é uma orquídea. Percivaliana, ó. Olho de bruxa. Mas é lindo, né? O olho de bruxa porque aqui, né, é bem roxinho, ó. Tá vendo? Bem roxinho mesmo, bem linda. Aí eu dei uma separadinha aqui, ó. Tá vendo? Porque essa daqui tava bem enfiadinha aqui debaixo. Aí eu dei uma separadinha nela. Mas tá bonita a toceira, né, gente? Olha. Enraizou tudo aqui pra dentro, ó. Tá bonita essa toceirona, né? Olha que espetáculo. Mas é muito bonita. Nossa, eu amei. E quando eu vi na live da Elvira, falei, o quê? Eu vou procurar comprar. Olha isso. Olha que espetáculo de planta, né? E assim estão todas aqui, ó. Tá vendo, ó? Todas do rocambole. Ela sofreu muito com aquele primeiro frio que teve, depois veio aquele calorão, né? Aí ela sofreu. Mas agora, olha isso. Olha que coisa mais linda. Olha as folhonas. Deixa eu ver. Não, não. Achei que era coxonilha. Olha, gente. Que coisa mais bonita, né? Esses troncos aqui, gente, é muito bom. É muito bom. As orquídeas diminuem bastante. Diminuem muito mesmo. Mas é o que eu falo, né? A gente tem que ficar de olho, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Aqui, ó. Ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui foi chuva. Ó. Os dias que eu fiquei fora. Olha só. Aí aqui, ó. Tinha bifolhado, né? Ela sempre dá de duas... De duas... Ó. Tá vendo? Caiu duas folhas. Entrou água aqui dentro. Aí quando eu fui ver, quando eu cheguei e que eu fui ver, ó. Isso daqui. Tava saindo aquela água preta, parecendo canela. Mole. Mas não é não. É a água que entrou aqui. Chuva entrou aqui, ó. Ó. Apodreceu. Porque se entrar aqui dentro, ó. Tá vendo? É um copinho, né? E aí, aconteceu isto. Ó. Secou, mas secou mesmo. Mas ela tava escorrendo uma água preta, sabe? Parecendo café. Mas aí eu puxei tudo aqui, ó. Aí eu vou... Agora eu tava esperando ela secar. Ah, eu vou cortar aqui, ó. Porque aqui vai sair gema. Aí eu vou cortar aqui, ó. Mas já secou, ó. Tá vendo, ó. Não tem nada mais. Porque aquela semaninha de chuva... Ah. Foi a conta certa, né? Olha isso, ó. Por isso que às vezes, quando tá chovendo, essas bifolhadas, se tem espata, gente, eu tiro tudo daqui e põe tudo lá de baixo. Do telhado, ó. Elas não perdoam mesmo, tá vendo? E essa daqui é muito bonita, mas ela tem gema, ó. Tá vendo? Então, vai ficar... Vai melhorar de novo, né? Eu acredito. Ó como que elas gostam de tronquinho, gente. Ó. Aqui já deu. Agora, olha esse brotão lindo aqui, ó. Tá vendo? É. É assim mesmo, né? A orquídea, ela é muito linda, mas é cuidado 24 horas, né? Mas essa daqui tá um espetáculo, né? Olha o sol vindo, que maravilha, né, gente? Um bom dia aí pra todos vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Um beijo.